Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, oh baby, eu sei que é assim, baby, oh baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete, na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Ouvir aquela canção do Roberto. Oh baby, oh baby, há quanto tempo, baby, oh baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Nós vivemos na melhor cidade, da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, não sei. Leia na minha camisa. Leia na minha camisa. Oh baby, 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 oh baby. Leia na a minha camisa. Leia na minha camisa. Leia na minha camisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.